A equipe de reportagem da NTV foi acionada para comparecer aqui no distrito de Arraial dos Afonsas, especificamente aqui no cemitério, onde o seu João Batista Pereira, que é o coveiro responsável aqui pelo local, que está ali aos fundos, se deparou hoje com esse cadeado que prende esse portão arrebentado. O cadeado está logo ali. Assim que ele entrou aqui no local, ele se deparou com uma situação aqui curiosa. Como vocês podem ver aqui, o Diego vai mostrar no detalhe. A gente tem uma garrafa de vodka e duas velas. Dá a entender que isso pode ter sido um trabalho, que alguém que entrou aqui, que arrebentou esse cadeado, teria feito aqui no local. Mas a cena chocante mesmo foi aqui aos fundos. Vou conversar com o João aqui agora e vai contar para a gente. Batista, conta para a gente o que você viu ali aos fundos. Você encontrou com animais dilacerados, com porco, com a cabeça decepada, com um frango escortejado, além disso velas pretas. O que você viu que mais te chocou? O que você sentiu quando você entrou aqui no cemitério hoje? Eu senti quando eu abri o portão, eu vim chegando no portão, estava o cadeado quebrado. Aí, quando eu abri, eu vi uma vodka e duas velas. Aí, quando eu cheguei mais para a frente, andei mais uns passos à frente, berando o cruzeiro. Tinha um despacho com um porco morto, todo descerado, frango, velas pretas. E, na boca, o porco descerado da cabideira tinha uma peça íntima dentro da boca do porco, o porco todo aberto e vários copos, taças de sangue. Aí, chamei a NTV para mostrar que o maior absurdo é quebrar o cadeado do cemitério. Nossa, eles estavam pulando e fazendo, arrumou a consentina o que eles estavam pulando. Aí, como eles não deu conta de pular nas consentinas, veio e quebrou o cadeado. Isso é um abuso. A gente traz o cemitério arrumadinho, as pessoas que é respeito, as pessoas não estão tendo respeito com isso. Certo, agora eu vou avançar aqui com o Diego para próximo da cena, que é uma cena chocante de se ver. A gente ficou assustado quando a gente chegou aqui. Como vocês podem ver, é uma cena bem forte. A gente tem esse porco todo deslacerado, com os órgãos expostos, um frango ou dois frangos descortejados. E a cena que mais chama atenção é a cabeça desse porco que está com uma roupa íntima na boca. A gente também tem ao redor aqui esses copinhos de pinga, essas tacinhas com sangue dos animais. O sangue escorreu e acabou saindo um pouco por causa da chuva. Mas vocês podem ver que é uma cena chocante aqui que aconteceu aqui no cemitério do Distrito de Arraio dos Afontas, em Patos de Minas. É importante ressaltar que não é a primeira vez que esse tipo de invasão acontece aqui no cemitério. E ali aos fundos a gente vê uma concertina que foi instalada aqui pelo Batista, pelo pessoal aqui do cemitério, para evitar que esse pessoal pulasse. E o resultado disso foi que esse pessoal decidiu invadir pela porta da frente mesmo, quebrando o cadeado. Fala para a gente como você se sente essa questão de segurança. Você se sente inseguro aqui nesse local? Eu sinto muito inseguro assim, a gente faz as defesas, pega e abusa, quebra um cadeado. Se não dá de um jeito, eles quebram o outro. Então eles estão muito agressivos aqui no cemitério. Isso é uma coisa que não deveria acontecer. E fica complicado, né? Porque aqui é um local que as pessoas descansam eternamente, né? É um local que os familiares e amigos visitam e eles precisam lidar com essas violações. É uma coisa muito triste, né? É que os familiares, né? E eu sou o responsável pelo cemitério aqui, assim, eu sou, é... Eu não recebo nada, eu sou voluntário e eu cuido do cemitério aqui e eu quero comunicar isso para as famílias que tem gente morta aqui para ficar sabendo do que está acontecendo aqui. Muita gente não sabe o que está acontecendo. Aí a gente tem que avisar, tem que mostrar e falar. E aqui na parte externa do cemitério, o seu João Batista contou para a gente que cerca de 10, 12 dias atrás outro tipo de despacho com animais foi realizado aqui, né? Seu João, dessa vez só um porco que está logo ali, né? Atrás. E o que você fez? Você jogou terra depois de uns dias. Por que você fez isso? Eu joguei terra que estava mal cheiro e os animais que passam aqui, cachorro, faminto, gavião, urubu, não come essas coisas. Fica aqui, mal cheiro, aí eu joguei terra. O despacho semelhante é que ele estava lá dentro, só que tinha um porco morto, deslaraçado, mas não estava igual a esse, não. Aí eu peguei e joguei terra, que sempre estão fazendo isso aqui. Está aí uma situação chocante aqui no cemitério de Arraial dos Afonsos e agora o seu João Batista Pereira vai aguardar pela chegada da Polícia Rural para registrar um boleto de ocorrência e ver junto com o Poder Público quais providências vão ser tomadas para que esse tipo de atitude seja evitada aqui, né? Eu sou o Caio Machado com imagens de Diego Braga para o jornalismo da NTV em Patos de Minas.